Oh, show! Didizia! E se eu te escurrar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar O bora se entregar, de fogão não nego, também não arredo Bora, 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 bora O bora se entrosa, bora, 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 bora O bora se esfregar, bora, 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 bora Se acabar, neném, e desse rádio rola Garota viveu! E se eu te escurrar lá no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se entregar, de fogão não nego E também não arredo, bora, 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 bora O bora se entrosa, bora, 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 bora Bora